Agora, já falei que aos poucos que essa porcentagem aumenta, 30, 40, 50, 60, 70, 80, etc, etc, aos poucos ela aumenta, precisaremos sempre mais de água congelada. Sempre mais de água congelada para quê? Para suportar a quantidade de ar. Se não, aquela estrutura cai, ou seja, se eu pego essa reseta, com esse overrun, e coloco dentro de uma vitrine a menos 8 ou menos 9,5, praticamente o sorveço será quase líquido, a menos 11 será quase líquido, ok? Por quê? Porque, na verdade, a temperatura de serviço dessa reseta, com esse overrun, ok? E aí, é mais ou menos de menos 16,5 graus centígrados. Como podem ver, é quase o dobro. É quase o dobro. Por quê? Porque, repito, a indústria não faz esses cálculos, que faz a gente com poderes anticongelantes, temperatura de serviço, mas a indústria calcula, através do ponto coreoscópico, calcula depois a quantidade de água congelada que tem naquela determinada temperatura, ou seja, ele fica cremoso, como podem ver, é quase na temperatura do freezer, que é um grau e meio a menos, é pouca coisa. É como dizer, está vendo aqui, 8295, tem mais ou menos 1,3 grau, é, podemos dizer que a indústria já calculou, no? A temperatura de serviço de um sorveço, repito, com 80-90% de overrun, ou seja, de ar, e, através dos cálculos que eles fazem, eles conseguem calcular qual é a temperatura optimal para esses sorveços. Por isso, os sorveços deles, dentro de um congelador de casa, não ficam duros como uma pedra. Ok? Agora, por que eles explicam tudo isso? É, repito, nas perguntas, eu vejo muitas vezes pessoas que me perguntam sobre sorveço industrial. Agora, se trabalhamos com um freezer contínuo, com um freezer contínuo, os poderes anticongelantes são totalmente diferentes. Aliás, podemos dizer que não tem, não podemos mais trabalhar com aquela escala dos poderes anticongelantes que se usam normalmente, ok? Outra vez, durante uma live, justamente, uma pessoa que estava assistindo a gente perguntou sobre isso, e outra pessoa, justamente, falou, se quer trabalhar menos 18, tem, tem que ter um poder anticongelante entre 400 e 420, ok? Mais ou menos, me parece, falou 410. Então, imagina, imagina, agora, colocar um sorveço com uma quantidade de sólido ainda mais alta, porque os sorveços da gente, que normalmente a gente faz, tem especialmente os cremes, não? A fruta não, mas os cremes têm uma quantidade de sólidos ainda mais alta, com um overrun de um 80%, com 400 pontos de poder anticongelante. O que aconteceria? Que a menos 16, 17, esse sorveço seria completamente líquido, ok? Por quê? Porque, repito, aqui esqueçam tudo que é poder anticongelante, esqueçam totalmente, e temos que trabalhar no ponto crioscópico. O ponto crioscópico é, digamos, a interação entre quantas águas temos que congelar, mais água temos que congelar, mais anticongelante. Então, quanta água temos que congelar, que tipo de anticongelante, e quanto desse anticongelante colocaremos dentro da nossa receita, ok? Então, baseado nesse cálculo, a indústria depois cria os seus próprios produtos. Isso, bom, quero falar um pouco sobre esse mundo, por quê? Porque quem trabalha com um freezer continuo e com quantidade de ar elevada, não pode usar um balançamento normal, não tem como, não tem como fazer isso, até que muda toda revê toda a própria fase de balançamento.